Música É galera, alguns meses atrás se a gente falasse o nome Ghost Recon Breakpoint pra vocês Vocês provavelmente estariam aí, talvez, interessados, talvez um pouco hypados Pra esse novo jogo da Ubisoft que prometia muito, prometia ser bom, prometia ser grande Prometia ser divertido E agora que a gente teve o seu recente lançamento, não se fala em outra coisa com o assunto Breakpoint Se não coisas negativas, seja na gringa, seja aqui no Brasil, não dá pra negar A pessoa que tá defendendo o Breakpoint claramente não tá vendo os seus grandes erros E cara, parece que os erros da Ubisoft, parece que a grande ganância da Ubisoft ao estragar o Breakpoint por completo Tá aí só mostrando como que esse caminho só vai levar pra uma vala ainda maior E talvez até semelhante a um grande título que ficou bem conhecido por ser um dos maiores fracassos do ano Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central E agora eu, White, a gente vai debater com vocês que Será que Ghost Recon Breakpoint será o novo Anthem? Será que ele vai ser o novo grande fracasso do ano? É cara, o Anthem tem um lugarzinho especial aqui no nosso coração, né? Porque foi um dos jogos que a gente cobriu muito O Breakpoint já começou com muita polêmica, assim como o Anthem também começou E a gente tem que ver agora ao longo do tempo aí O que a Ubisoft vai fazer, né? Pra tentar reviver o Breakpoint Não sei se ela vai conseguir porque Quando a questão é no bolso, quando a questão é micotransação, a questão é ganância A gente acaba não perdoando Porque foi babaquice, tá ligado? Quando é bugzinho e tal, a gente até tem uma esperança Mas, cara, Anthem e o Breakpoint tem bastante semelhança Então o que acontece? A gente vai entender o que tá acontecendo com a situação atual de Breakpoint A gente vai entender as histórias por trás dele E provavelmente o seu futuro e debater, né? Dar a nossa opinião pra você também participar desse debate Antes da gente começar essa troca de opiniões Eu só te convido a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos pilotos de diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Uma meio-dia, outra sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera, o que aconteceu foi que recentemente a gente teve o lançamento de Ghost Recon Breakpoint E, cara, vamos falar a real Eu como um jogador de Ghost Recon Wildlands Que já passei centenas de horas e jogo até hoje Jogo Wildlands Eu tava hypadaço pro Breakpoint Porque ele parecia ser um Wildlands Só que mais realista Mais survivor Mais visceral Ele parecia ser um jogo mais difícil Ele parecia ser muito mais Realista Em relação ao Wildlands Devido a sua gameplay Devido a seu personagem ficar machucado E ele ficar debilitado Ele andar mais devagar Você ter que acampar Você não simplesmente Poder ficar andando pelo mapa assim Loucamente Você precisava tomar um pouco mais de cuidado Essa stealth Então, cara, ele prometia muito A galera tava bem hypada A gente achou que seria uma evolução natural do Wildlands, né? Exato Porque quando a gente tem uma sequel A gente tem uma sequência pra algum jogo A gente espera que o novo jogo seja o quê? Melhor que o anterior Exato Não é mesmo? E, cara, o Wildlands pra mim Foi um dos melhores jogões que eu já comprei E, cara, ter, né A facada nas costas Que foi o Breakpoint Quando a gente pegou pra jogar Foi uma situação bem depressiva É, pra vocês terem noção um pouco Da frustração da gente jogando A gente tá jogando em co-op Eu e o Lion A gente tá acompanhando ali a história tudo junto, né? E etc E nos últimos dias A gente simplesmente desanimou Tá ligado? O Lion foi jogar outras coisas Eu também tô jogando outras coisas Às vezes eu pergunto pro Lion E aí, Lion Vamos continuar o Breakpoint Pra fazer a análise E a gente desconversa Porque tá desanimado Tipo, a gente perdeu tesão totalmente Em jogar o game Por inúmeras coisas, tá ligado? Então eu já fico o aviso aqui pra vocês A análise tá demorando por causa disso Porque a gente simplesmente Tá cagando pro jogo já Porque de tanta raiva Que a gente já passou, sabe? Cara, vamos falar real O jogo tem inúmeros problemas Pra começar Que ele tá totalmente quebrado Ele dá problema de conexão Ele dá problema Nossa, nem fala, velho Ele dá problema de movimento Animação Você buga dentro do mapa Seu veículo sai voando Nossa, e as motos do jogo, velho? Não sei o que fizeram com essas motos Tão possuída Você entra na moto Se você encosta em alguém Ela mata Tipo, não é tipo Passando a 80, 90 quilômetros Em cima de um personagem É tipo, encostando A 1 quilômetro por hora O cara cai no chão e morre Entendeu? É ridículo A moto do jogo explode Já viu alguma moto Explodida do jeito Que explode nesse jogo? Eu nunca vi, mano Os veículos do Breakpoint Estão totalmente cagados Em questão de como Eles se comportam Saca? E não só veículos, não Sabe? A gente vê diversos bugs E cara Além de ter todos esses problemas Que a gente viu Em questão de lançamento Em questão de você Não conseguir jogar direito O jogo em si É um retrocesso Em relação ao Wildlands Porque eles basicamente Dedivisionaram Ghost Recon Ghost Recon Antigamente Era só você Ir numa região Entrar numa base E lá você pega A arma que você quer Ou você pega A mira que você quer E equipa E usa quando você quiser Agora No novo Breakpoint Não tem isso No novo Breakpoint É um Dedivision Porque as armas Têm níveis Os seus equipamentos Seu capacete Têm nível Então assim Virou um Looter Shooter Basicamente Entendeu? Exato Como que dá Pra você jogar Um Wildlands Como que dá Pra você jogar Uma sequel Do Wildlands Sendo que agora Virou um Dedivision Basicamente Saca? Agora você fica Correndo atrás De upar o nível Do seu personagem Ficar upando As armas Sendo que Cara Wildlands A franquia Ghost Recon Não se tratava disso A franquia Ghost Recon Parece que a Ubisoft Tá pegando tudo Que é de bom Das franquias dela E colocando nos jogos Então eu vou misturar Aqui o Wildlands Com um pouco De Dedivision E saiu o Breakpoint Sendo que uma coisa Não tem nada a ver Com a outra A galera que tá comprando Ghost Recon Eu não espero ver Uma coisa dessas As coisas estão Perdendo a identidade Basicamente Parece que tá virando Ubisoft e os jogos Dela tá virando genérico Exato Eu particularmente Odiei esse jogo A gente vai meter pau Aqui sempre Que o jogo for ruim Mas eu espero Ainda Que não estraguem O jogo da velhinha Mano Ano que vem Watch Dogs Legion Por favor Não estraguem Peguem esse aprendizado Que vocês tiveram agora Porque vamos falar Real A Ubisoft Tá vindo de um tempo Que ela não tava fazendo Nada ganancioso Nada assim Muito alarmante Os jogos Tavam vindo Tudo ok Vamos falar Real Tudo nota 8 8,5 E aí agora Ela vem e caga tudo Com esse jogo Então eu ainda Confio na Ubisoft Que ela vai voltar A publicar Os jogos decentes Eu não acho Que a Ubisoft Tá virando uma EA da vida Tá ligado Eu acho Que foi esse jogo E esse aqui Tem que ser o aprendizado Deles Pra no próximo Já mudar Pelo amor de Deus Porque se começar A cagar de novo Vai voltar a ser a Ubisoft Lá da Bugsoft Tá ligado A gente sabe Que tem bugs No jogo dela sempre Mas tinha diminuído Bastante Vamos falar real Eles estavam melhorando Falar real Você é muito inocente Porque eu não acho Que eles estão melhorando Eu tô com certeza Absoluta Tô com certeza Olha aí Mano O grande problema De Ghost Recon Breakpoint Nem os problemas A falta de identidade Galera O que tá todo mundo Falando na gringa No Brasil aqui É o que? O jogo tá recheado De micro-transações Pay to win Porque é um jogo Que tem multiplayer E sabe o que você pode fazer? Você pode ir na loja Do jogo e comprar Pontos de habilidade Você começa o jogo Pronto Já tem todas as habilidades Você vai lá Você pode comprar armas Você pode comprar Todas as armas do jogo Só passando o cartãozinho Você pode comprar Todas as miras Todos os veículos Todas as skins Boost de XP Boost de passe de temporada Comprar moeda Em game Comprar moeda premium Mano Todos os tipos De micro-transação Possível Existem no Breakpoint E tudo que isso dá vantagem Isso já tinha no Assassin's Creed Só que vamos falar real No Assassin's Creed É um jogo Que não tem multiplayer E se tem O que você compra Por single player Você não usa no multiplayer Essa é a grande questão A gente critica Essas micro-transações De Ai poupa tempo Comprar todas as armas E etc Em todos os jogos Da Ubisoft A diferença é que A gente relevava Por ser single player Mesmo criticando Não estragava a experiência No Breakpoint O cara vai pro multiplayer Com todas as armas E tinha ponto de habilidade Pô Você tá atirando com a minha cara E ainda tem gente falando Que não é Pay to Win Não, não é Pay to Win Não é Pay to Win Imagina, né A cabeça da minha rola Que não é Pay to Win Imagina se fosse então, né Tá de zoeira Os caras tem um de zoeira Entendeu Então assim Estão acabando Com o Breakpoint A Ubisoft acabou A ganância da Ubisoft Destruiu o jogo Os caras fizeram um zumbi Aí do Wildlands Entendeu Então foi uma decepção E aí o que acontece Como se não bastasse tudo isso Eles deram uma desculpinha Esfarrapada recentemente De que aquilo foi um erro As micro-transações Do Breakpoint Foram um erro Não era pra lançar agora Essas micro-transações Era pra lançar daqui a alguns meses Porque a ideia Era permitir Que os jogadores novos Pudessem progredir rapidamente Para se juntarem Aos seus amigos Que já estão jogando Algumas semanas Alguns meses Não era pra lançar agora Era pra sair Todas as análises boas Dizendo que não tinha nada E aí depois você coloca Porque daí todo mundo já comprou Tática da Activision Entendi Então eles Dão a desculpinha esfarrapada De que não Era só pra ajudar a galera Quando na real Eles estão querendo Lançar as micro-transações É uma coisa que a gente Tá vendo hoje É maquiar o jogo Que é O jogo lança Sem micro-transação E depois de algumas semanas Ou alguns meses Eles enxotam De micro-transação Depois que as análises Já saíram Tá ligado Porque você vai ver a análise Lá do Do zangado Você vai ver a análise Do Dave Jones Da IGN Os caras já deram a nota Ah o jogo é tal O jogo é bom O jogo não tem micro-transação Aí depois de alguns meses Você compra o jogo Você descobre o que? Que enxotaram de coisa Pra você comprar Cagaram o jogo Só que depois já passou né Só que depois a análise Já foi feita né filhão Entendeu? Então é uma safadeza É uma ganância absurda E aí a gente chega Numa situação em que O Ghost Recon Breakpoint Tá sendo cagado Tá todo mundo reclamando Do jogo Com motivo Tão chamando a Ubisoft Já de a nova EA Ela tá indo pro caminho Da EA Com motivo Cara A gente fica naquela questão Será que ele vai ser O novo Enta? Porque assim Não é só uma questão Do jogo tá quebrado Cagado Sem identidade Sem conteúdo Porque ele é pequeno Comparado ao Iron's Ele é raso pra caralho Tá cheio de micro-transação nojenta Como se não bastasse tudo isso Ele ainda Teve um lançamento Fracassado Porque galera Foi confirmado recentemente Que Ghost Recon Breakpoint Pelo menos nas vendas Do Reino Unido Em cópias físicas Pegou só o segundo lugar De mais vendido E aí o que aconteceu É que Cara Comparado Ao que ele vendeu Em relação ao Wildlands O novo Breakpoint Vendeu apenas Um quinto Em relação ao Wildlands Na sua estreia Você tem noção? Nas duas estreias O Breakpoint Vendeu só Um quinto Do Wildlands Olha que fracasso Vocês percebem Vocês percebem Como A força Do Do Consumidor Hoje Tá muito mais Presente Porque Olha o tanto de gente Tanto de criador Mostrando a verdade Sobre o jogo Dizendo que é Pay to Win E fazendo as pessoas Economizarem dinheiro Ah esse jogo Ah esse jogo tem bug Tá cheio de problema Tão economizando dinheiro Quantos eu vi aqui falando Ah muito obrigado Por vocês falarem Sobre Anthem Porque eu economizei 200 reais 250 reais E eu já vi gente Falando do Breakpoint Também lá Pô valeu gente Por ter falado Que o jogo tava com Esse Pay to Win Com problemas Que eu não comprei também Então olha só Um quinto Só comprou Comparado com O jogo anterior Então Eu acho que Como que eu posso dizer mano Tem pessoas que Ainda duvidam Do que criadores falam Eles acham Que a gente tá falando Que o jogo é ruim Só pra dar hate Mas não Sendo que Assim A maioria tá falando Que o jogo tá cagado Mas a gente tá errado né A gente tá errado A galera que tá falando Que tá com problema o jogo Tá tentando dar hate no jogo Galera Vocês tem noção De como idiota isso é Por que que a maioria Falaria isso Por que que a gente Tentaria acabar com o jogo Mano não faz sentido Tá ligado Eu não sei você lá Mas eu acho ridículo isso É uma questão de bom senso mano É questão de parar De ser fanboy E perceber que eles Estão cagando Sobre jogos prediletos E que você tá aí Aceitando tudo Como um belo de um gado Entendeu Você é um cachorrinho Palmandado Que fica só ouvindo isso E ficando de boas Não a gente tem que Reclamar mesmo Quando a gente reclama Quando faz doer No bolso deles É aí que eles mudam Mano Olha aí o que aconteceu Com o Battlefront 2 O jogo lançou todo cagado Com microtronização Tudo desgraçado A gente reclamou Foi uma das maiores Polêmicas do ano De 2018 O que que aconteceu Aí foi lá E consertou o jogo Hoje ele tá no É o Enten A gente tentou né É A comunidade inteira A comunidade inteira Gamer Brasil Gringa Em tudo quanto O lugar falou mal Do jogo Tentamos de tudo Mas a EA não quis né Porque já abandonou Os atos Sabe lá como que tá O jogo agora Ninguém joga Acho que não deve ter Nem 10 pessoas jogando Não No Twitch Tinha um cara Streamando Entra pra incríveis Cinco pessoas O jogo já tá morto Tá ligado Então assim O que a gente tem que fazer É reclamar E fazer os caras Sentirem no bolso Que eles podem fazer O que eles estão fazendo Com a gente mano Na boa O Breakpoint Que era pra ser um dos maiores Jogos da Ubisoft No ano Investiram milhões Em marketing Provavelmente Vendeu um quinto Em relação ao Wildlands E olha que O Wildlands No seu lançamento Ele bateu de frente Com Horizon Zero Dawn E The Legend of Zelda Breath of the Wild Dois jogão Dois jogão hein E ainda assim Teve esses números Altíssimos Que o Breakpoint Nem chegou perto Então assim Isso só reflete O estado atual Da indústria Só reflete Como essas empresas Estão cada vez mais Tomando na jabiraca E tem mais Que tomar mesmo A gente tem mais Que boicotar Reclamar E espalhar Essas notícias Pra poder fazer Com que os gamers Poupem os seus dinheiros Não dê dinheiro Pra empresa safada Não dê dinheiro Até eles melhorarem Não dê dinheiro Pra jogo porco Até eles melhorarem Justamente Porque na boa Se a gente não protestar Os jogos não vão melhorar E vai ficar cada vez pior Vai ser isso que você está recebendo Jogo cada vez mais cagado Sem conteúdo Enxotado de microtransação Tá ligado? E ainda nessa situação aí Pay to win Um jogo de 200, 300 reais Pay to win Mano Eu queria lá Chegar com você Aqui todos os dias A gente posta Dois vídeos por dia Um ao meio dia E um às sete da noite Eu sempre Quis Chegar aqui E falar hoje Assim Ó Lion Tenho duas ótimas notícias Vamos falar bem Deste jogo aqui Que é muito bom E deste jogo aqui Que é muito bom Mano Como a gente fez Com o Cyberpunk Com o Resident Evil 2 Remake Muito bons Você vai penar Para pensar É o que você falou Foi Resident Evil Devil May Cry Sekiro Sekiro Malema Apex Que foi legal No começo Apex Legends E aí mano E aí Já está no final do ano E aí O que a gente tem Tá ligado? Está uma situação desgraçada Os caras estão lançando O jogo todo cagado Com microtransação Entendeu? Enxotado de lootbox E aí O que a gente faz? Entendeu? Então parece que acabou A qualidade do mundo Dos games Recentemente A gente tem mais O que reclamar Porque senão Esses caras vão continuar Atacando isso daí Que é um Wildlands 2.0 Só que Ao invés de evoluído Ele deu três passos Para trás Foi uma desevolução Do Wildlands E os caras querendo Vender a gente Full price Entendeu? Então assim A gente chega naquela situação Em que Estão prometendo aí Passe de ano 1 Com o DLC Estão prometendo Passe de batalha Estão prometendo Um monte de conteúdo a mais Para o Breakpoint E eu te pergunto Você acha mesmo Que vai vingar? Você acha que não vai virar Um Anthem? Porque pra mim Parece que Ghost Recon Nem lançou E já flopou Porque do jeito Que tá indo O Ray Train Do jeito que tá indo O trem de ódio Contra o Breakpoint Eu não sei se o jogo Vai conseguir se manter Por muito tempo Mano As empresas Querem colocar um monte De tipo de microtransação Um monte de formas Battle Pass Skin Etc Pô Então por que não lança Tudo grátis De uma vez? Vocês não querem fazer Jogo como serviço? Então faz como serviço Mas lança grátis Isso aí mano Pelo amor de Deus Tá ligado? Aí os caras querem Cobrar o jogo 250 Mais colocar tudo isso Então aqui libere grátis Porque a indústria Pelo visto Os caras levam na cabeça E quanto mais a gente reclama Pior tá ficando Parece que eles não tão Não tão sentindo no bolso Ainda tanto Vamos ver se até ano que vem Daqui dois anos Na próxima geração Eles começam a mudar isso Porque eu tenho certeza Que do jeito que a gente tá hoje Os gamers Revoltados com essas coisas Só tende a piorar pra eles Tá ligado? Algum momento Vai ficar ruim Eles vão ter que mudar Portanto galera Agora que você tá ciente Dessas informações Do Breakpoint Agora você tá ciente Dessa situação Da indústria dos games Eu te pergunto O que você acha Em relação Ao mundo dos games Na atualidade O que você acha De Breakpoint? Você acha que ele vai ser O novo Anthem? Você acha que ele vai ser O novo fracasso Do ano? O novo assunto de debate Quando o tema é Bugs Quando o tema é Ganância Quando o tema É um jogo Que tinha um potencial Incrível e acabou morrendo? Deixa a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que vocês estão pensando Em relação Aos últimos lançamentos Do mundo dos games Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu